E hoje eu vou levá-los para conhecer uma cidade que está 20, 25 minutos mais ou menos de Viseu que é uma opção com arrendamentos mais em conta, porque a gente sabe que as grandes cidades o arrendamento está de matar. Então pesquisem vocês que estão vindo, pesquisem as cidades em volta 15, 20 minutos, 30 minutos, é muito perto. São cidades pequenas, bem estruturadas e que oferecem uns arrendamentos ainda num preço justo. Então hoje você vai conhecer Sátam. Eu sou Edna Botero, simples assim. Sátam. Aqui nós estamos exatamente no centro de Sátam. Então aqui a gente tem banco, milênio, caixa geral, correio, cafeterias, farmácia, enfim, tem tudo aqui. Aqui é a praça, eu vou parar para mostrar para vocês. A vila tem nove freguesias, então já não é tão pequeno. Hoje Sátam tem mais ou menos 11 mil habitantes no censo agora, já de 2021. Ela fica na região Viseu-Dão-Lafões, que é a região da Beira Alta que pertence ao distrito de Viseu. Sátam está bem servido de escola. Aqui tem a escola do EB1 de Sátam. Tem também a escola secundária do terceiro ciclo, Frei Rosa Viterbo. E tem também a escola do segundo e terceiro ciclo do ensino básico Ferreira Lapa. Então para quem quiser viver em Sátam, você vai ter complexo desportivo, você vai ter casa da cultura, biblioteca, fábricas. Aqui tem fábricas de cerâmica, móveis, mármore. Tem também um leque bom de vida própria, de trabalho. A cidade tem vida própria, é uma cidade bem desenvolvida. Sátam tem grandes supermercados também, como o Pingo Doce, o Intermaché. E tem também os supermercados pequenos, né? Onde tem coisas mais básicas para o dia a dia. Você não está em um supermercado muito grande. Então tem sempre um mercado pequeno por perto. Qual a vantagem de morar em Sátam ou numa cidade como Sátam? Tem muitas, né? É muito mais tranquilo, tudo está muito mais perto. Mas uma das maiores vantagens são os valores de arrendamento. Sem dúvida nenhuma, muito, muito, muito mais em conta do que nas cidades maiores. Aqui vamos falar, nós estamos na região de Viseu, nós estamos no distrito de Viseu, né? Então as pessoas pensam em Viseu. Hoje você vai pagar num T2 em Viseu, 450, 550, 600, até 800. Depende muito, aí vai depender muito no imóvel, né? Se é novo, se é mais antigo, termos de aquecimento, localização. Enfim, aí tem um monte de parâmetros, né? Que a gente tem que levar em consideração. Enquanto que aqui em Sátam, por exemplo, você encontra... Hoje eu vim para ver um apartamento para um cliente da EBA Relocation. Vim ver um T2 novinho, zerinho, não mora ninguém ainda. É... vidros duplos, ar-condicionado, né? Inverter, quente e frio. É... por 350 euros. Isso em Viseu a gente não acha, por exemplo. Não acha. Aliás, em Viseu não acha T2, nem antigo, sem vidro duplo, sem nada. Você não acha por 350 euros, né? É... é outra realidade, né? Isso... não tenha dúvida. Então, uma das vantagens de sair do centro, de sair da cidade grande, é essa. E aqui, por exemplo, Sátam, nós estamos a 20 minutos de Viseu. Né? Então, é muito perto. Sem contar que outra vantagem dessas cidades que estão em volta de Viseu, como Sátam, Mangualde, Nelas, Tondela, Monzela... É o quê? É que são nas cidades pequenas, mais próximas cidades pequenas, que estão concentradas as fábricas, né? Então, muitas pessoas vêm e, no começo, é... não escolhem trabalho, não vão... precisam é trabalhar. Então, o que a gente faz? A gente acaba indo para as fábricas, né? Optando pelas fábricas, que é aquele trabalho mais rápido que você consegue. E aí, a vantagem é isso. Nós tivemos, por exemplo, muitos clientes que vieram a princípio, por exemplo, para Viseu, e depois de um tempo, conseguiram trabalho fora de Viseu, nessas cidades vizinhas, e acabaram se mudando. Então, com isso, acabaram ganhando até muito mais, porque continuou com o mesmo salário, mas diminuiu o custo de viagem e diminuiu o custo de arrendamento. Então, tem que se pensar muito bem qual o seu propósito quando você vem para Portugal. Independente de ser na região de Viseu, nós trabalhamos Portugal inteiro, e em todos os distritos acontece a mesma coisa. As pessoas pensam, por exemplo, Braga, no distrito de Braga, pensam em Braga, Aveiro, pensam em Aveiro. Então, acabam deixando de lado as cidades vizinhas, que estão ao entorno dessas grandes cidades, que às vezes tem lugares que são 15 minutos, 15, 10 minutos de carro, e você mora com mais conforto e pagando menos. E muitas vezes o trabalho, aquele trabalho informal que você precisa de imediato, estão exatamente nessas cidades menores. Música 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 de Aveiro, chamado Severo do Voga, que eu já falei em outros vídeos, foi a melhor coisa, a melhor escolha que eu fiz na vida, a receptividade é outra, você vai tirar o seu utente, você consegue ali na hora, você consegue um médico de família, você consegue, seus filhos já começam a estudar no dia seguinte, tudo, tudo, tudo é muito mais fácil, porque você tem um acesso mais fácil às pessoas e com isso facilita muito, muito a vida da gente, entendeu? Então, a cidade pequena, ela facilita muito, por quê? Porque não tem tanta procura, né? Então, é mais fácil você conseguir um arrendamento, é mais fácil você conseguir um número de utente, é mais fácil você fazer amizade, criar um ciclo de amizade, porque os portugueses são muito receptivos, tem pessoas que falam que não, que isso e aquilo, mas, olha, não tem o que reclamar, o que acontece é o seguinte, português, eles não tem, como a gente diz no Brasil, não tem papas na língua, né? Eles falam o que vem à cabeça, o que eles acham, o que eles pensam, que eu acho que é assim que tem que ser, e com isso, às vezes, a gente se assusta, né? Porque a gente acha que eles estão sendo grosseiros, mas não é, é o jeito deles de falar, é óbvio que tem uns grossos também, porque isso em todo quanto é lugar tem, como tem mau caráter em todo quanto é lugar, entendeu? Como tem bandido em todo quanto é lugar. Mas, no geral, o povo português é muito receptivo. Aqui, olha, é uma escola municipal, né? Que também, Sátam, está bem servido de escolas municipais, isso é muito bom também, é outro fator importante, porque é muito fácil para você conseguir, por exemplo, vaga nas escolas, né? Hoje, por exemplo, a gente pega aí as cidades maiores, às vezes você mora, no centro da cidade, ou próximo ao centro, e tem que ir, pôr seu filho na escola, que fica a 10 minutos de carro, que são as escolas que estão nas freguesias, né? Nos bairros que a gente chama aí no Brasil, aqui são freguesias. Por quê? Aqui existem duas formas de se ter opção, né? Para escolher a escola onde você vai colocar o seu filho. Uma é próximo onde você mora, e o segundo é onde você trabalha. Então, realmente, a escola nas cidades grandes é complicado. E isso já não existe nas cidades pequenas. Sempre, sempre há vaga. Muitos dos nossos clientes, nós acompanhamos esse processo de matricular as crianças na escola, alguns nós fazemos também esse trabalho, e nós conhecemos isso na prática, né? Então, é muito mais fácil mesmo você conseguir vaga para o seu filho na escola numa cidade menor, do que numa cidade maior. A mesma coisa vale para a utente, vale para você tirar o documento. Toda aquela burocracia que existe na cidade grande, na cidade menor, ela quase que não existe. Aqui nós temos a igreja matriz, olha, à direita. E olha as árvores vermelhas, que linda, né? É um tom bem bonito no outono. Está um entardecer bem bonito, já são 5 horas da tarde aqui. A gente está no outono, né? Já aproximando o inverno, então começa a escurecer um pouco mais cedo. É realmente uma cidade muito bonita, Sátano. E nosso passeio por Sátano chegou ao fim. Espero que você tenha gostado. Espero que você leve em conta também as cidades menores para se viver aqui em Portugal. Vale a pena pesquisar mais. Beijo no seu coração e até a próxima. Tchau!